Metas e sonhos, anjos e demônios, o tempo vai mostrar o que dá pra mim Mais um dia na jornada, muito foco, correria, pé no chão, seguindo a luta, deixa o cabalo caminhar na estrada Sem café, móvel e mantém o barco balançou, vem quem fica perante a caminhada O tempo cura a ferida, vem mostrando como tu, tu já tá mudada Vem na dica, vê no show, pô de nós e o massa Mateus e que fez o beat, nós chegamos naquele pica revelaçando, mano Deixa ela viver em paz, tô querendo mais, pra tá se adiantando Vários flash na cara, onde nós passa, nós tá iluminando Essa mina é uma gata, tá querendo sugar todos meus palos 2-0-2-3, cheguei, baguncei, na livrada louca do funk maloc Revolucionei, várias bocas calei, hoje meu nome já tá na história Muito amor, muito amor, faz de coração Prospere seu interior com a poesia de uma canção É difícil passar na dor de uma depressão Deus nunca me abandonou, quando não vi solução Estrela que agora tem fama, me pilha no grana Tô de cabana no corpo do chefe, sei quem me ama É a dona Vânia que brinde criança, guiou seu pivete Meu pai na tranca não viu minha infância, o crime desanda Vários moleque, mantive a fé Toda esperança de um dia sair dessa boa de greve Tempo vai mostrar verdadeiras fases Vente no lugar pra não virar saudade Metas e sonhos Anjos e demônios Conflito pra ver quem vai vencer Tempo vai mostrar verdadeiras fases Vente no lugar pra não virar saudade Metas e sonhos Anjos e demônios Conflito pra ver quem vai vencer Tempo vai mostrar verdadeiras fases Tempo vai mostrar verdadeiras fases Metas e sonhos Anjos e demônios Tempo vai mostrar verdadeiras fases Trabajalás Tempo vai mostrar verdadeiras fases Obrigado.